Voltamos a este parque fabuloso onde apresentamos a primeira edição, que foi de facto um sucesso, superamos as nossas expectativas, queríamos chegar a 150 jovens e foi fabuloso porque conseguimos inspirar mais de 600 jovens e hoje aqui para apresentar esta nossa segunda edição, neste sítio também ele renovado e que entretanto cresceu, mas também um programa que também cresceu, porque vai chegar a novos espaços e a novas geografias, desta vez vamos envolver jovens de 14 bairros, mas também com uma outra grande novidade que é da oferta desportiva que o programa vai ter. Em vez de uma modalidade vamos ter três modalidades, ao breaking junta-se o skate e o surf, três modalidades olímpicas para continuarem a inspirar e a trabalhar com os nossos jovens. Como sabem, pensamos neste programa para inspirar e motivar os mais jovens através do desporto para estimular a sua criatividade e inspirá-los a encontrar um caminho, potenciando novas aprendizagens e novas competências sociais, diluindo barreiras culturais e geográficas. Começamos pelo breaking, mostrando as virtudes dessa dança urbana, as suas potencialidades motoras, como a flexibilidade e a força, mas também o controle do corpo e da mente. Fizemos-lo sem impor nada, apenas ao seu encontro e dando-lhes uma opção para se divertirem, aprenderem algo novo e descobrirem uma nova paixão. Bastou um rádio e um linoleo estendido no chão. O resto foi o sucesso que todos conhecemos. Mais até do que os números, o que realmente nos surpreendeu foi o impacto que este programa teve na vida de tantas crianças, jovens e das suas famílias. De facto, quando se apaixonam por algo de uma forma tão espontânea e tão genuína, dá-se uma mudança. E acreditamos que não voltam a ser os mesmos, passam a ser cidadãos mais autoconfiantes. E essa autoconfiança é a fundação da sociedade. Não é a primeira vez que estamos envolvidos num projeto social, onde o surf é o meio catalisador para a integração das comunidades. O projeto semelhante foi feito na Junta de Freguesia de Aldoar, no Virgil de Foz do Ouro, liderado pelo doutor Nunozotigão, o qual queríamos deixar aqui uma respectiva homenagem. Eu queria também explicar que nós vamos ter aqui um cariz ambiental muito forte, que é um bocadinho, faz parte um bocadinho da nossa cultura de surf, além de termos um estilo de vida cuidado e temos uma preocupação, uma sensibilização ambiental e que vamos querer transmitir a essas crianças o impacto do plástico nos oceanos e que vai fazer de alguma forma a diferença. O que eu quero com este programa é conseguir traduzir toda esta felicidade que o skate me trouxe a mim, mostrar que eles vão poder aprender muito e crescer muito com o skate e desta forma conseguir com que eles se divirtam e consigam criar novas amizades e ter muitos novos conhecimentos simplesmente através do skate. Só isso e espero que, acho de uma maneira simples, que eles vão gostar muito da Nutscate. É diferente voltar este ano depois do êxito do ano passado. Tal como o Sr. Presidente referiu, vamos manter esta forma não imposta, porque acreditamos muito nela. Vamos continuar a ir com o linoleo ao ombro, vamos continuar a ir com o rádio no braço, vamos colocar esse material simples nas zonas mais centrais e por vezes mais complexas dos bairros, nomeadamente os rings, que muitas vezes podem ter uma concentração menos positiva e vamos inverter e fazer daquilo uma concentração positiva de jovens.